Eita pau, eita povo lindo, tá todo mundo beleza de criança, espero que sim, se não tiver vai ficar, pra quem não me conhece eu sou Martina Buxacó, tô aqui pra gente falar do céu de virgem, você que tem sol, lua, ascendente, vênus, júpiter, virgem, você que tem meio do céu virgem, não tem zorra nenhum em virgem, mas tá lidando com virgem, bora sim, bora meu povo, bora pra cima, porque pode ficar parado não, bora aqui minha gente, gratidão a todos aqui, lembra que a leitura é atemporal, é assistida por guias e mentores espirituais, a energia que eu vou pegar aqui, muito dela, ela se concentra daqui a três dias, tá, mas muita coisa já pode estar acontecendo aí na sua vida, já aconteceu, beleza, gratidão, deixa aí o seu like, Veja, tô vendo você analisando aqui, um corte que talvez você tenha se tenha dado, tá, um corte aí na sua vida, pra ver se você volta ou não até uma estrutura, parece que você cortou essa estrutura, ou saiu de um trabalho, ou saiu de um relacionamento, mas agora eu vejo você em análise, tá, eu vejo você analisando se vale a pena essa estrutura de novo, né, Vamos ver aqui mais o que eu tenho pra virgem Eu só lembro daquela música de pavo, tá doendo, tá, adoro É, olha só, virgem do céu, virgem do céu, muito virginiano aí passando em Pindaíba, né, passando por períodos difíceis, passando por problemas financeiros, mas algo vai te surpreender Ai, Martinoca, posso ganhar na Megacina? Pode, porque é algo aqui que vai lhe surpreender aqui, tá, mas como as pessoas podem ficar de olho aqui, boca de siri, viu, boca de siri, tranca aí a boca, que é pra não trancar seus caminhos, tá, mas tem algo assim financeiro se resolvendo, ou melhorando, nossa, mas é muito dinheiro aqui, tem gente aqui que pode até ter dinheiro pra trocar de casa, comprar casa, alugar casa, carro, tá, Vamos ver o que é que essa aliança tá aqui Uau, virgem Virgem, tô sentindo aqui muito forte você de chamei com alguém aí, mas não chamei qualquer não, eu tô vendo aqui você com alguém Que você Você tá afastado dessa pessoa, mas aqui eu vejo a possibilidade da espiritualidade agindo na vida de vocês e restaurando O nome é certo, restaurando Uma situação romântica que você tem com alguém, tá, ou tinha com alguém aqui Olha, espiritualidade, gente Parece assim que tem uma limpeza aqui Eu não sinto assim que é É como se você Tivesse orado e tá sendo atendido, não, não é É como se fosse uma limpeza aqui, um corte, uma limpeza Tem um corte energético aí, tá Eu vejo aqui, ó Talvez você vá pra morar em outro lugar Tem uma casa nova aqui Vamos nos livros O urso Eu não sei se você tá estudando algo novo aí Né, virgem Eu vejo aqui que você vai estudar algo novo E você não vai estar sozinho, sozinha Parece que eu vejo aqui você em grupo Porque aqui, o urso são São pessoas assim que você não conhece tanto Não dá pra confiar tanto Mas é um grupo Que você vai aprender muito Tá, tô vendo aqui você entrando num curso Ou fazendo um curso Mesmo que seja um curso de uma semana, de dois dias, três dias Mas esse grupo que vai se formar, essas pessoas É que vai lhe trazer muita Muita substância aí pra sua vida Porque é como se você conseguisse resolver algo aí que você não tinha Por isso que você optou pelo curso Tá, e a ajuda dessas pessoas vai ser maravilhosa aí pra você Só quero mais três cartas, por favor Paralho cigano Temos a vela As perdas Meu caixão A árvore E os rios Ô virgem, olha só Eu não sei Eu não sei aí se você já sabe Mas tem alguém na sua família que tá muito doente, né Tá muito, 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 muito doente mesmo Essa pessoa tem uma Se você não sabe ainda É uma doença grave Não é qualquer doença aí que essa pessoa tem, tá E aqui a espiritualidade fala assim Passe seus melhores dias ao lado desta pessoa Se você souber A partir do momento que você souber Que essa pessoa está doente Passe seus melhores dias ao lado desta pessoa Tá pedindo aqui Porque tem alguém aí Porque tem alguém aí Da sua Mas é do seu sangue Mas tem a ver mais com ancestralidade Com pessoas que estão acima de você Tipo É É Vovó Pai Mãe Tio Tia Tá Não a ver com irmãos Irmãos mais velhos Não Assim É o tempo Dessa pessoa Que tá se inspirando aqui na terra Você não tem Não vai poder fazer nada por isso Porque é algo assim Que já está escrito Mas a espiritualidade fala assim Aproveite seus melhores dias junto a esta pessoa Tá É isso aqui Mas assim Não é qualquer pessoa Não é pessoa que Você tá vendo que ela tá de boa Não Ela tá doente Tá Se eu não tô falando com você Não é com você Tá bom Não é com você Beleza Virgem É Vamos pegar aqui Outro Eu vou pegar aqui o baralho O Tarô Quero lembrar aqui aos virginianos Que Dia 6 Já tá perto 6 de fevereiro Eu sei que muitos de vocês vão deixando pra depois Pra se inscrever depois Não deixe Porque as vagas são limitadas É na energia do Arcanjo Miguel Os Cavaleiros da Luz A nossa limpeza do mês de fevereiro Eu deixei pra fazer Arcanjo Miguel De propósito Seu mês de fevereiro É um mês muito denso Onde Muitas portas aí São abertas Tem todo tipo de espírito Porque Esses espíritos Eles aproveitam A período do carnaval A festa da carne Né É para Para agir Tá gente Então Não deixe de fazer a sua limpeza Não deixe de fazer a sua limpeza E aí depois Só em março E até março Pode Coisas negativas Se vocês acontecerem Se você não tiver aí Limpo Por isso que eu escolhi O Arcanjo Miguel Pra esta época Tá Virgem 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 Gente ou de uma forma Bem cirúrgica Essa pessoa aqui Ó Os sete de paus Na verdade Não é cinco As sete de paus Essa pessoa aqui Vai lutar Né Eu vejo aqui Ela lutando E pra ela Pode demorar O tempo que for Ela vai lutar Alguma Com alguém Com forças espirituais Forças carnais Sei lá Pra ter você Tá E o que eu vejo aqui Que pra ela Não importa o tempo Ela já teve pressa Mas agora Ela não tem pressa não Ela quer Ela quer a vitória Tem aqui O seis de ouro O cinco de ouro Isso quer dizer É Lala É assim que eu gosto Périto de escassez Aqui Né Acabando Olha a torre aqui Périto de escassez Acabando na vida de virgem Que carta é essa? Um nove De paus Eu vim Vive em si Porra É isso Eu gosto É assim Rapaz Bem virginiano Da Silva Sauro Aqui Gente Aqui Essa situação financeira Essa escassez financeira Ela acaba Ela acaba Ela acaba E aqui é glória Você cansou Você se desesperou Você venceu Tem vencimento aqui Tá virgem Tem vitória Olha aqui Seis de paus Seis de paus É vitória na tua vida Tome posse Meu bem Tome posse Olha o mago aqui Quem vai fazer oferenda Ou já fez oferenda Pra guia Mentor espiritual Quem acendeu Fela Ferreza O que for Cacete a quatro Aqui Você vai Ter vitória Aqui Tá Olha aqui A roda da fortuna Isso foi pra dinheiro Então Ó Por isso que eu falo Faça suas limpezas Faça Porque a roda Vai girar Você Tô toda arrepiada Aqui Estou amando Essa leitura Aqui Quem perdeu Essa leitura Quem Quem deixou Aqui Nós temos o carro No final Né Sua vida agora Avançando Porque tava travada Né Uma oportunidade Agora As coisas avançarem Pra você Gratidão Como eu sou grata Como eu sou grata É Gente É É isso aí Vou deixar meu e-mail aqui Esse e-mail Pra que serve Martinoca Esse e-mail Pra quem Não quer fazer A mesa coletiva Tá Não quero fazer Essa do Arcanjo Miguel Martina Porque essa é coletiva Eu quero fazer Uma mesa Particular Só minha Eu tô dando Desconto De cem reais No valor da mesa É De Ganesha E na mesa Do Fogo Cigano Tá E quem precisar É De De aprender Oferenda Eu vou ensinar Quem se inscrever No Fogo Cigano Eu vou ensinar Oferenda O Exu do Ouro Que você pode cultuar Em casa E quem Resolver Pela mesa De Ganesha Eu vou ensinar Como oferendar Ganesha Tá Gente Um beijo grande Até a próxima E tchau Tchau